Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje é testando uma capítola. Vocês já estão dentro dela. Eu vou mostrar pra vocês, eu vou usar a vida. Então gente, ela é assim. Ela é transparente, ela é pra celular, eu gravo com o celular. Aqui ó, é onde abre. Pra colocar aqui ó. Aí vem a parte, a fitinha em outro saquinho. Aí coloca ali ó. E eu vou testar vocês, tá bom? Eu sei que vai dar certo. Aí ó, encaixa aqui e gira. Eu sei que vai dar certo, até porque minha irmã já comprou. E a dela, vamos dizer que foi pirata, porque era pra ser branco, meio metálico e a dela veio preta. Então, eu vou colocar vocês aqui e vou testar agora. Então, vou molhar vocês aqui no meu torneio. Seja que Deus quiser. Gente, moleque. As encolhassem entrou aí dentro da capinha. Gente, deixa eu ver aqui no outro lado. Então vocês vão ver a capinha no caso. Gente, não molhou nada. Agora eu vou tirar meu aparelho, né? Meu celular daqui. E vou mostrar pra vocês que não molhou. Gente, molhou tudo. Ó. Gente, molhou tudo. Ó. Pra fora da capinha. A capinha seca rapidão. Rapidamente. Eu nem passo. Eu nem passei nada. O celular tava de cabeça pra baixo, mas ignorem. Ó. E não molhou nada do meu aparelho. Então, eu super recomendo pra vocês. Não tem barco. Tem... Tem... Opa. Tem... Muito aqui em Goiás. Eu fui comprar... Eu comprei um PopSocket. Depois eu vou mostrar um beijo. Eu vou passar um beijo pra vocês. Eu comprei o PopSocket por celular. E... É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal, não perdeu nenhuma medicação. E tchau.